Tudo bem, tá tudo bem, eu sou do bem Calma Quem é você? Eu sou o Peter Parker Galera, estamos aí em mais um vídeo E como vocês sabem, a fase 4 acabou Fogs artificial Algumas pessoas estão comemorando porque acharam horrível Outras estão comemorando porque curtiram Nesse vídeo aqui, a gente vai ranquear Nota por nota, cada produção da fase 4 Vocês mesmos sabem, o próprio Kevin Feige já confirmou Que Pantera Negra, Wakanda pra sempre É a última produção da fase 4 Mas tem que esperar até o fim do vídeo aqui Porque a gente vai ter que ranquear aqui Cada produção da fase 4 Marvel Da melhor... Epa, epa, calma lá É o Kevin Feige falando que Se eu ranquear alguma produção da Marvel Com menos de 3 pontos O Pix não cai Quê? Ele vai diminuir meu salário de 80 mil pra 10 mil Ah, não Como é que eu vou viver com só 10 mil? Não dá, Daniele O Pix não cai, Daniele Pois é Ai, não dá A galera vai falar Gabriela é pago É Pix da Marvel ali Kevin Feige manda o Pix Por isso que fala bem de tudo Kevin Feige, me desculpe Mas a gente vai ter que ser verdadeiro aqui nesse vídeo Então conto com o like de vocês Pra se inscreverem no canal Ativar as notificações E um aviso que tá tendo vídeo aqui no canal Todo dia Meio dia E às 6 horas da tarde Dito isso Vamos ranquear As melhores E as piores Todas as produções Da fase 4 Marvel A Daniele nem concorda comigo Você também não vai concordar Qual é o seu ranking da fase 4 Marvel Lista aí os seus 3 melhores produções da Marvel E as 3 piores Fala aí embaixo nos comentários Vou até pôr isso aqui no começo Essa parte aqui é do final do vídeo Mas também botei no começo Já avisei que vai dar merda isso Por que que vem? Não tem graça cara Não tem graça Eu acho que é um legal falar Que a gente acaba mudando de opinião muito né É verdade Então vamos começar aqui Com acho que o maior surto coletivo de todos Não é nem Não é nem assim A primeira produção da fase 4 Marvel É o maior surto coletivo É o filme que eu passei Um ano fazendo vídeo aqui no canal Por um ano fui chamado de louco Gabriel tá surtando Gabriel cria teoria delirando É isso Chegou lá Tobey Andrew Tom Juntos Abraçados Dançando Falando sobre o buraquinho de teia do Tobey Maguire Chorando Tia May morrendo Desenvolvimento do Peter Parker Final do filme Peter Parker fala pro Doutor Estranho Faz todo mundo me esquecer Ninguém mais lembra quem é Homem-Aranha MJ e o Ned no MIT Peter Parker tendo que reestudar toda a escola de novo Pobre Sem dinheiro Não sei porquê Mas eu fiquei feliz em ver o Peter Parker pobre se ferrando Todo mundo fica feliz quando o Peter Parker se ferra Porque lembra que a gente se ferra todo dia Então é por isso É por isso que a primeira produção da fase 4 Marvel Que eu vou ranquear é Homem-Aranha 3 Com nota 9 10, cara 9,5 Sei lá 9,5 É quase a perfeição Tem um problema de CGI De efeito especial Mas na moral Quando a gente tava vendo o filme pela primeira vez Alguém ligou pra isso, Daniele? Não Ninguém se importou com o efeito especial desse filme Então é por isso que ele merece Nota 9 9,5 Tá no meu Twitter O filme da minha vida É a conclusão de 20 anos 20 anos No cinema Impressos ali Impressos ali Vamos para a primeira produção da fase 4 Marvel Que foi Viúva Negra Sim Eu tenho que me ressaltar aqui Que no Twitter eu fiz um post assim Quando saiu Viúva Negra Eu falei Meu Deus Que filme incrível Que filme maravilhoso Mas aí Vendo isso agora Eu falo assim Gabriel estava surtadaço mesmo Mas eu fico pensando Cara Eu estava no meio de uma pandemia Há mais de um ano e meio Sem nenhum conteúdo da Marvel Preso em casa Enclausurado Sem nada novo acontecendo Uma gota de esperança Que foi o filme da Viúva Negra Que olha É efeito especial ruim É roteiro clichê É um filme super clichê É um filme que nem deveria ser lançado nessa época Depois que a personagem morre em ultimato Decide fazer o filme da mulher Com simplesmente uma história genérica Aleatória Que simplesmente não traz Nada de novo Nada de especial Tinha que ser antes Se fosse depois de guerra civil Seria totalmente diferente Essa história aqui Entendeu Então por isso Que Viúva Negra Decepcionou bastante E a gente acaba colocando Era colocando ela aqui Com quatro pontos De nota Você vai falar Meu Deus É por aí É por aí É por aí E agora como a gente falou ali De Viúva Negra E os seus problemas Que acabou tendo no filme A gente precisa falar De WandaVision Esse sim Foi um surto na internet Que foi a primeira produção Da Marvel ali De série mesmo A primeira série da Marvel Que foi a série mais cara Do MCU De todos os tempos E simplesmente Foi a série Que fez todo mundo Surtar com a Marvel Não sabia E não fazia bolhufas Do que estava acontecendo Nossa como a gente fez Vídeo disso aqui Meu senhor do céu Eu gostei pra caramba Da história Embora o último episódio Seja aquela parada Marvel Mas eu gosto da Marvel Senão não teria um canal Né Falando sobre a Marvel E super heróis Pois é né Será que eu sou fanboy Vai ver que eu criei um canal Aqui no Youtube Há mais de oito anos Falando só sobre super heróis Não merece Eu seja fanboy mesmo Daniele Pois é Pois é Novidade né Então eu acho Que ali cara WandaVision Na fase 4 Marvel Ela foi uma das melhores Produções que a Marvel Acabou fazendo E eu coloco ela aqui Com nota 9 também O miserável é um gênio Logo depois de WandaVision Tivemos Falcão E o Soldado Invernal Com uma trama ali Bem parecida Com Guerra Civil Com Capitão América Soldado Invernal Com uma parada Mais pé no chão Governamental Parada ali Meio suburbana Com Falcão Lidando com o título De Capitão América Por que que eu não gostei Tanto dessa produção Por que? Eu achava que ele já era O Capitão América E já tava tudo certo Então teve toda uma série inteira Pra falar que ele aceitou O manto do Capitão América No fim das contas Mas o legal É todo o trajeto E a história que conta Dos processos Em aceitar esse manto Ainda mais Sendo um homem negro Então cara Eu curti pra caramba Porém Teve algumas outras coisas Que deixou a desejar Que é o Bucky O Bucky não termina Esse filme se chamando Bucky Ele termina esse filme Se chamando Soldado Invernal E é simplesmente É o nome dele De quando ele trabalhava Para a Hydra Não faz sentido Isso aqui Tipo assim Cagaram com o Bucky Nessa série Tipo nem teve um Ele nem falou assim Ah agora eu não sou Soldado Invernal Eu sou o Bucky Me chame de Bucky Não Soldado Invernal Não Nada a ver Então eu acho que acabou Ficando ali Na média Entre todas as produções Da Marvel Mas não tão média assim Porque eu achei que foi bem feito E tudo mais Foi bem produzido Bem legal Tivemos ali umas cenas Super impactantes E eu colocaria aqui Falcão Estudado Invernal Com uma nota 7 No fim das contas Vamos seguir em diante Porque a gente tem que falar De Loki Primeira temporada Já falar segunda temporada Que eu acho que cara Não dá É o Loki voltando a vida Pela décima vez Dentro do universo Da Marvel Conhecendo um Loki velho Tem um Loki crocodilo Tem um Loki criança Tem um Loki mulher Tem um Loki de todo Quanto é jeito É o multiverso Trabalhando o multiverso E esse filme aqui Introduziu o Kang É o Thanos Da nova saga Marvel Então não tem como Você ficar hypado O roteiro foi muito legal Todos os efeitos especiais Dessa série Tavam muito massa Tem o Mobius E o Loki o tempo inteiro Então pra Daniela Essa série aqui Foi nota 10 De 10 Mas pra mim Eu vou colocar ela Com uma nota 8 Aqui ó Ficando a frente De Falcão e Soldado Invernal Vamos seguir em diante Porque temos mais uma produção Da Marvel ali Que se chama Shang-Chi Que tem cenas de lutas Muito legais O pai do Shang-Chi Lutando contra o Shang-Chi Tem o Kamehameha Com os 10 anéis Tem os 10 anéis Tem ele lutando Contra um dragão Demônio gigante Ele lutando no ônibus Lá com a roupa E tudo muito Jack-Chan E tudo mais Tem o CGI Que ficou meio zoado Nessa cena Tem Mas cara Caguei Tem o Wong lutando Contra o Abominável Que tipo Numa rinha de luta De pessoas com poderes Tem o Vilva Negra Enquanto o cara Tá entrando lá Tem os 10 anéis De fato Aqui no universo da Marvel O mandarim De fato Aqui nessa história Porém É uma história clichê De origem De super-herói Então acho que Podia ser mais Mas foi legal Foi bem acima da média Então temos Shang-Chi Depois de Loki E antes de Falcão Em Soldado Invernal Sou suspeito Porque eu gostei muito Desse filme aqui Ainda mais o visual Toda a parada artística As cenas lindas Gostei pra caramba Seguindo em frente A gente vai falar De Eternos aqui Introduzindo 10 novos personagens 30 milhões De novos personagens É tanto personagem novo Que a gente ficou perdido Nesse filme inteiro aqui Tem Angelina Jolie Maravilhosa Mas daí tem Tipo uma galera Tem o Kingo Que é legal Mas é uma bagunça É muito personagem Que a gente não chega nem A ter relações próximas Com esses personagens A gente não chega nem A conhecer Acabou O tempo de rir A gente não chega nem A conhecer esses personagens Basicamente A gente nem Chega a ter um carisma Um afeto por eles Um pouco maior Do que o nada E muitos deles A gente simplesmente Caga Quando eles morrem Ah e o Icarus morreu Caguei Ah e não sei lá Quem morreu Gilgamesh Caguei E simplesmente Não porque assim ó Na minha opinião Eu só me importei Com dois personagens Que é o Druid e a Makari O resto Eu simplesmente caguei O personagem principal Que é a Cersei Se eu não me engano Tem zero carisma Pra mim Acabou sendo uma média Bem média mesmo Ficou acabando uma bagunça Depois vamos para o What If Agora a gente precisa Falar de o What If Que eu preciso me desabafar aqui Kevin Feige ficou falando Ah agora que o multiverso Tá aberto Esse aqui vai ser Uma ótima produção Porque vai abordar Bastante coisa Vai trazer muitas coisas Importantes Pro universo da Marvel O What If é aquilo O What If é aquilo O What If é aquilo outro O What If não sei o que lá E pra mim O What If A única coisa legal Foi É que foi a última produção Do Jack de Bosman Dentro do universo da Marvel E de resto assim Cara Tipo assim Ai É desenho É legal Mas simplesmente É um grande caguei Pro universo da Marvel Que não traz Nada de importante Nada de nada Pro universo da Marvel São histórias ali Tipo viajadas Pra caramba De um What If Todo mundo Nem precisava Fazer um desenho desse E se O Capitão América Não tivesse o escudo Tipo assim Mano Se só pensar dois segundos Você já Ah legal É isso Então tipo assim O What If foi Bem decepcionante No meu ponto de vista É pior Que Viúva Negra E vamos para a série De Hawkeye Uma série pé no chão Que tava ali Meio que prometendo Ali o Gavião Arqueiro A Kate Bishop E tudo mais Curti pra caramba Essa série Embora Foi um pouco mais Enrolada Do que eu imaginava Tem muitos episódios Com uma história Muito curta A ser desenvolvida Que eu acho que eles Deram aquela Alongada Legal ali Tem aquela pegada De Natal Aquela parada Tipo assim Meu É aquela série Gostosinha De você assistir no Natal Sabe Não é pra ser Nada de especial Não é pra ser Nada de incrível De espetacular Coisas surpreendentes É pra ser É aquele filme De Natal básico Entendeu É aquele filme De Natal básico Só que é uma série Então Foi legal Não foi nada De horroroso Nem nada do tipo Mas não foi Nada surpreendente Assim Então eu acho Que eu colocaria Aqui ó Então eu colocaria Ali em uma nota 6, 5 Após Eternos Eternos Achei um pouco melhorzinho Ali e tudo mais Mas é isso Tipo assim A sua série Não queria ser Nota 10 de 10 Entendeu Então ela tá ali Do jeito que ela queria Ser aceita por todo mundo Eu imagino Mas eu também Eu acho legal Falar que Nenhuma Nenhuma dessas produções A gente acha Horrorosa Horrorosa Mas a gente Tem que rankear Exato Seria injusto Com as outras Entendeu É não tem como Colocar tipo Eternos No lado de Loki Shang-Chi É não dá Não tem Não tem como Não tem como Injustiça com as outras paradas Vamos continuar aqui Falando das próximas produções Que se eu não me engano Acabou vindo ali Cavaleiro da Lua Uma série que eu curti Pra caramba É uma parada Totalmente psicológica Louca O ator Está fenomenal Nessa série aqui É mais maluco Qualquer outra coisa A galera na hora Ficou irritada Por causa de CGI de fundo Enquanto o carro dirigia Meu Deus Não parece real Meu amigo Um monte de coisa Nas séries hoje em dia Que você acha que é real Não é real Ah mas é bem feio Não sei o que Mas cara Foi dois segundos A galera cismou Com dois segundos de cena Em Cavaleiro da Lua Que cagamos Cagamos A ruazinha atrás Ou o tronco Caindo em cima do carro A atuação do ator O roteiro dessa série Estava muito bom Embora tenha desandado Super no último episódio Pelo menos terminou Com uma cena pós-créditos Muito legal Muito engraçada Muito da hora Então pra mim Acabou sendo melhor Que Eternos Melhor que Hawkeye Porém Eu senti que faltou Uma conexão Com o universo Marvel Foi um bom respiro Ter algo ali Que não é conectado Com tudo Entendeu Foi um bom respiro Mas como a gente fala De um universo Tudo tem que estar conectado Você tem que ver Os acontecimentos De outras coisas Minimamente afetando Em outras produções Pra ter essa relação De universo conectado Se isso aqui Não tivesse logo Marvel Aconteceria da mesma forma Do jeito que aconteceu Talvez eu aceitaria melhor Mas como faz parte Um universo hematográfico Eu acho que Faltou E eu colocaria ele aqui Junto com o Falcão E o Soldado Invernal Uma nota 7 ali E agora Cavaleiro da Lua Chegou ali Antes de Doutor Estranho 2 Um filme minha gente Que sim Foi hypado absurdamente Porque Multiverso aberto Em Loki Kang Aí é trabalhado Multiverso em Homem-Aranha E o que que traz Em Homem-Aranha Tobey Andrew E todos os vilões anteriores Com um gostinho Do multiverso Kevin Feige falou Você achou o multiverso Legal em Homem-Aranha 3 Que espere para ver Doutor Estranho 2 Que simplesmente Foi chamado De loucura No multiverso Multiverso da loucura Se fala Meu Deus As pessoas estão Teorizando Homem de Ferro Superior Você teve o Tobey Andrew O cara Vai ter o Homem de Ferro Superior Vai ter o Tano Gente Boa Dançando Rebolation lá Vai ter o Tobey Maguire de novo Vai ter tipo assim É o multiverso da loucura O que que aconteceu nesse filme Foi só simplesmente Doutor Estranho Na loucura Em um outro multiverso Porque só mostrou Um universo Doutor Estranho A decepção veio aí né Doutor Estranho Musiquinha Guitarrinha Com outro Doutor Estranho A gente não queria ver Outro Doutor Estranho Na moral A gente não queria ver Uma Capitã Marvel Sendo derrotada Por uma pedra Não Não A gente queria ver Uma loucura de fato No multiverso E a única loucura que teve Foi dois minutos Que foi a Wanda Matando Os Luminatis Nessa parada Eu gostei Teve gente que não gostou Mas todo mundo concorda Que essa cena aqui Foi uma loucura Tanto pro lado bom Como pro lado ruim Então tipo assim A única loucura Foi isso aqui E ainda mais Simplesmente Teve América Chave Sabe como que você Controla seus poderes Confia em si mesmo Eu vim dizer Pra confiar em si mesmo Confie no seu poder É assim que vamos Detê-la NÃO Kevin Feige Pá Adicionando Uma enxurrada De coisas Pro universo Pro universo Marvel Tem os seus erros Absurdos A galera A galera ficou tão revoltada E decepcionada Com o que Tipo pô É loucura no multiverso Não teve Pô Sacanagem Título Sacana Pra caramba Mas a gente tem que falar De uma outra produção Que foi sacana Que é Thor Amor e Trovão Isso aqui Cara Você pega o pior Roteirista Que você encontrar Na rua Mano Manda ele fazer um filme Faz melhor Que o roteiro De Thor Amor e Trovão Simplesmente Tamo lá Ah Poderosa Thor Eu tava hypado Por Poderosa Thor Não porque a Poderosa Thor Eu acho ela mais legal Do que o Thor Nos quadrinhos Por que que ela é Poderosa Thor Porque o Thor Pediu pro Mionir Proteger ela E por isso que ela é digna Não fode Não fode Tirar toda a carga Que ela é digna Dos quadrinhos E não tem nada Ali Tem que prometer Pra mim Que sempre vai Protegê-la Também te amo Amigo Sem falar Tipo assim Ai Eu tenho câncer Ah legal Vou tentar ser uma heroína Não me importa com isso Nem trabalhou O dilema dela Meu Deus Eu posso morrer Se eu voltar de volta A ser heroína Foi super Tipo assim Superficial Nesse lado Preciso falar do Gore Um dos maiores vilões Dos quadrinhos da Marvel Que é super recente Super conhecido Por todo mundo O ceifador De deuses Ele não ceifou Ele só ceifou Um deus A gente só viu O gordo ceifador De deuses Ceifando Um Deus Simplesmente Tem a outra sacanagem Desse filme aqui Que é o Thor Mata o Zeus Não morreu Vamos pro Zeus Matando o Korg E não morreu E aí Aí temos a Valkyria Que ela é a rainha de Asgard Tem que ir lá Pô gente tem que salvar as crianças Thor Eu tô com medo de morrer Thor Resolva sozinho Vai lá Eu tô com medo de morrer Olha só Eu queria ir junto Mas talvez eu morra E não ajude a trazer as crianças pra cá Então vai ter que ir sozinho Significa que basicamente Tem que morrer em batalha E tem que ser Devastadoramente doloroso Senão você não entra em Valhalla Esse é meu plano Isso aqui foi a gota de água Pra mim Na moral Eu dou nota 5 O efeito especial disso aqui Triste Nota 5 Dito isso A gente tem que falar de Miss Marvel Que foi uma série que começou Extremamente bem Com aquelas paradas Aqueles desenhos No meio dos episódios Com aquela loucura Da mente da Kamala Khan Ali pirando De fanboy e tudo mais No primeiro episódio No segundo episódio Chega no terceiro e fala Ué Mudou de produção Que eu não tô sabendo É tipo assim A partir do terceiro episódio É outra série Completamente diferente Da qual eu tinha amado Os primeiros dois episódios Roteiro super nada a ver Sabe como que a Kamala Derrota uma das vilãs da série? O seu filho te ama Você basicamente Deçou o seu filho para a morte Por vontade própria ontem Mas hoje eu tô te dizendo Que o seu filho te ama Eu amo meu filho Me sacrifiquei por ele E salvei o mundo Você tem um camarão Eu não tenho Deixe ele Para trás Então volta E vai atrás dele Porque eu amo meu filho Porque uma criança aleatória Que eu nunca vi Na porra da minha vida Falou que meu filho me ama Meu Deus do céu Não cabe na minha cabeça É Thor Amor e Trovão Roteiro péssimo Miss Marvel Roteiro nada a ver Boom Aí sabe por quê? Porque simplesmente Eu não consigo entender Por que que o Kevin Feige Bota os diretores principais Para dirigir os primeiros Dois episódios E o último E o que acontece Com os três episódios No meio Essa merda Que aconteceu Entendeu? Não dá Não dá para engolir Uma parada dessa Boom É isso Não na verdade Acho que é até melhor Que Thor Amor e Trovão Para você ver O nível que foi Thor Amor e Trovão Nessa história aqui Temos ali O Akanda Pra Sempre Que estreou hoje Basicamente nessa semana E pra mim Cara Foi top Eu colocaria aqui Depois de Loki Antes de Doutor Estranho 2 O Akanda Pra Sempre Foi top Com certeza Se Chad Boseman Estivesse vivo ali O filme seria melhor Do que foi Mas eu amei o Namor Amei a história Que abordaram Tiveram alguns pontos Soltos Algumas pontas soltas Ali na história Tiveram Podia ser um pouco Mais curta Menos enrolada Poderia O efeito especial Em alguns momentos Na batalha final Ficou nada a ver Ficou Mas cara Foi uma ótima homenagem E a falta De um protagonista Foi um pouco Ponto negativo Pelas pessoas Mas e se A falta de um protagonista Foi exatamente O que o diretor Quisesse que esse filme Tivesse Pra você perceber A falta Que o protagonista O Chad Boseman Faz na história Do Pantera Eu acho Que tipo assim A falta de um protagonista Foi proposital Pra você sentir A falta do protagonista O tempo inteiro Nesse filme As pessoas Podem ter achado Isso lá no ruim Mas eu acho Que foi proposital Do diretor Pra dar essa sensação De saudade Do personagem Enfim É um filme Que nenhum outro filme De super herói Vai conseguir fazer É a morte Do personagem principal Foi um filme Da Marvel ali Cara Que tipo assim Um outro nível De emoção Não dá pra comparar Com as outras produções Por isso que eu dou nota 8 E pra finalizar Toda a história Tivemos ali Shihulk Que cara Teve um último episódio Loucaço Que era o que eu queria Que tivesse o tempo inteiro O primeiro episódio Foi muito massa também Eu queria mais Desses dois episódios E no fim A série acabou Tendo ali uma barriga Umas histórias assim Tipo Nada a ver Com a parada Do que tava rolando Queria mais coisa De advocacia Mais coisa ali Tudo mais Mas eu adorei A personagem principal Tá ligado Eu adorei Essa pegada Que a série Acabou tendo Mas Podia ser muito melhor De volta Eu acho que O último episódio E o primeiro Foi dirigido Pela diretora principal Mesmo problema De Miss Marvel Mas eu acho ainda Melhor que Hawkeye E Miss Marvel A série de Shihulk E Lobisomem A Meia Noite É uma parada Totalmente desconexa Da Marvel Super bem produzido Super legal Porém cara Sinceramente É a linguagem Que o diretor Escolheu fazer Preto e Branco Mas eu Não vivo nos anos 60 Pra ver uma produção Preta e Branca De novo Entendeu Foi a única coisa Que eu não gostei De Lobisomem A Meia Noite Mas mesmo assim Tá ali Uma nota Seis Mais do mesmo Foi legal Foi super aí Esse aqui É nosso ranking Dos filmes de super heróis O meu ranking A Daniela nem concorda comigo Você também não vai concordar E é por isso que você tem que comentar Qual é o seu ranking Da fase 4 Marvel Lista aí Com respeito Com respeito Não adianta xingar Lista aí Os seus Três melhores Produções da Marvel E as três piores Fala aí embaixo Nos comentários Vou até pôr isso aqui No começo Essa parte aqui É do final do vídeo Mas também botei no começo Então fala aí embaixo Seu top 3 melhor Top 3 pior É isso aí Se inscreve no canal Compartilha pra todo mundo Até o próximo vídeo Tchik tchiká